A Polícia Rodoviária Federal lança um aplicativo para localizar veículos roubados. A ferramenta promete agilizar a recuperação dos furtos em menos tempo. Acompanhe. Quem já teve o veículo roubado ou furtado sabe bem o drama de passar por essa situação. Em setembro deste ano, o comerciante Jorge viveu essa experiência. A sensação é a pior possível. Você não sabe o que fazer. A Polícia Rodoviária Federal acaba de lançar o Sistema Nacional de Alarmes. O objetivo é facilitar a identificação de veículos extraviados. Para utilizar a ferramenta, basta acessar o site da PRF. No ícone do sistema, a vítima preenche um pequeno cadastro com informações pessoais e do veículo. A partir daí, os dados serão validados por uma central. Todos os policiais em serviço, num raio de 100 km da ocorrência, recebem seus aparelhos funcionais uma mensagem com aquela ocorrência. Isso aumenta a chance de recuperação do veículo. Como a ferramenta é recente, ainda não há um levantamento de dados. Mas existem alguns casos pontuais que comprovam a eficácia do sistema. Nós tivemos nacionalmente duas ocorrências onde o veículo foi recuperado com menos de uma hora. Do momento da denúncia do usuário até a recuperação do veículo para os nossos agentes.